A Turma do Jacaré Programa livre para todos os públicos Com o cor e o netinho Todos cantam, brincam, brilham, são Sempre torrindo, alegria Agora vai começar A Turma do Jacaré Está no ar Programa do Jacaré Alô, Ponte Alegra! Alô, meuzinho, alô, você de casa Porque o Jacaré está apenas começando No mood de canal, não, Zé Ruela Porque o nosso programa hoje Está chique no último Nas palmas aí, pessoal, que a banda não vem hoje Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida da amargura Não se vá Estou partindo Porque eu sei que vou ser amargura Pelo amor Tira os dois Sai no microfone ali Sai daí, cagão Sai daí, vai, porra Você está vendo o som, não? Ah, 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 ah Eu estou com vontade de ir Ah, 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 ah Eu estou com vontade de ir Ah, 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 ah Eu estou com vontade de ir Ah, 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 ah Eu estrei no ano de vontade Estava todo mundo rindo Velhos, crianças e neném O tempo contra a copa É a graça que eu quero E também Eu estou com vontade de ir Ah, 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 ah É a graça que eu quero Eu estou com vontade de ir Ah, 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 ah É a graça que eu quero Bom sei o que é o cabinho Eu gostei Bom sei o que é o cabinho Se eu gostei Bom justo, meu gostei Vamos arrucou Quem gosta da? Caramba de varouca Caramba de varouca Paramba de varouca Caramba de varouca Paramba de varouca Caramba de varouca Comprei um guleo de varinha Caramba de varouca Caramba de varouca Só fazer farofa, só fazer farofa Comprei o peito de valenda E orelha de tudo Farofa, oito de tudo Farofa, se envenecer de lei Farofa, se envenecer de lei Sei que eu sou, me vivo as costas Sei que você, me olhe e me quer Eu vou Põe para lá Põe para lá Renatinha, por favor Põe para a Maria Louca, por favor Tira essa escambada aí, pode tirar Tira isso daí Acidente, acidente 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 Olha o malãozinho fugindo Olha o malãozinho fugindo Olha lá Olha o malãozinho Olha Sorrindo Mas é burro mesmo É muito burro Olha onde se escondeu Mas é burro eu Ai meu Deus do céu Ele que faz um sucesso tremendo Fez lá no Pará Faz um sucesso no Brasil inteiro Todo mundo canta a música dele Já foi comercial Foi referência como comercial de televisão Vem para arrebentar a boca do balão Meu amigo Cantor Carlos Santos Programa do Jacaré Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que vim Eu não consigo esquecer você Ou sabe eu tenho o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma conexão Pra mim Pra mim poder fazer você feliz Quero você Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim É Carlos Santos É o sucesso do Pará Para o Brasil O Brasil inteiro canta Meu amor Não se esqueça de mim Por favor Diga que vim Eu não consigo esquecer você Ou sabe eu tenho o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você É o programa do jacaré De segunda a sexta Das sete Às oito e dez da manhã Pra arrebentar a boca do balão Ha 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 Programa do jacaré É o bailão do jacaré É o bailão do jacaré É o bailão do jacaré Vamos de musical Vem aí Joel Guimar Cadê do jacaré Programa do jacaré Você foi tudo pra mim Um sonho De felicidade É o breca do jacaré Mas na verdade Foi ficando complicado Nosso amor É a calma do jacaré É o breca do jacaré Não liga mais pra mim Não liga Me deixa tão sozinho Não vê que eu sinto tanta falta de carinho Você me mandou embora Mas vou lhe pedir Vejo meu retrato na parede Do seu quarto Pra lembrar que eu te amei demais João Guimar Você vai te arrepender É o breca do jacaré E aqui é o programa jacaré Mas eu não sei por onde vou estar Talvez nos braços de outro alguém E aí vai ser difícil de voltar Pode ser tarde demais Programa do jacaré É o programa jacaré Não sei o que vou fazer Na TV Não consigo te esquecer Todo dia Sete e meia da manhã É o breca do jacaré Em todos os lugares eu olho Vejo você Com esse sorriso lindo Me esperando Me esperando Me esperando Me esperando Deixe o meu retrato na parede Do seu quarto Pra lembrar Que eu te amei demais Talvez Que eu te amei demais Talvez Você vai se arrepender E querer voltar atrás Mas eu não sei por onde vou estar Talvez nos braços de outro alguém E aí vai ser difícil de voltar Pode ser tarde demais Tarde demais E aí vai ser difícil de voltar Mas eu acho que muitos vivem um momento desse Muitos vivem um momento desse Quem que é a musa inspiradora da música aqui Quem é a musa? É Não pode falar não Não posso falar não Mas são várias É Toda mulher brasileira Todo casal brasileiro que tem esse problema Tá saindo Faz negócio Tem algum telefone pra ligar pra contatar o senhor? Tem o telefone sim Veja galera É o 1133375060 Beleza? E se quiser também pode ligar pra produção sua né? Nós estamos juntos aqui Liga lá Dele? Vou levar o gel Tá certo Querido Muito obrigado Vai por Deus O Japão O Joguinho O Jacaré E aí Aldo Júnior O Jacaré Programa do Jacaré Quero ver ninguém falar que tem vergonha de ouvir uma música dessa Que não ouve Se falar que não ouve é mentira E cheio de manhã bonita também E lembrando que Amado Batista foi um dos maiores vendedores de disco Qualquer coisa a gente sempre quer se finge que não viu A gente perdoa Por maior que seja a confusão A gente finge que é coisa boa É o prega no jacaré Sendo na leia A gente sempre sofre é um vai e vem Que não quer mais Mas basta um beijo e o nosso desejo é acabar na cama fazendo a paz O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente roca Quando a gente ama O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enroca Quando a gente ama Aldo Júnior saindo de São Paulo pro Brasil É a música que o meu Brasil zão ouve Aí eu viro para trás E seu olhar me chama de volta A nossa vida sempre é assim É um querer bem Briga é natural Aldo Júnior acompanhado pelo Pirulis É remódico Pois a nossa história nunca acaba mais Dale Pirulis Vamos lá O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enroca Quando a gente ama O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Essa mulher vai pra todos De vergonha no Brasil Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enroca Quando a gente ama O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enroca Quando a gente enroca Quando a gente enroca O amor nos deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Deixa sem vergonha Mas é assim Quando a gente gosta Quando a gente enroca Quando a gente ama Quando a gente ama Lembre-se Lembre-se O quadro que fazendo O nosso sucesso Está fazendo sucesso Que é a oportunidade Que a gente dá Pra quem está começando A carreira Você que está iniciando A carreira Gravou um CD agora Então fica aqui O grande CD aqui pra gente Pra Rua Bahia 205 Aqui no Alphaville Em São Paulo Aqui pra Rede TV E nós vamos ter Um prazer enorme Em abrir as portas Do sucesso pra você Porque o nosso quadro É o seguinte Quem madruga Jacaré Ajuda E hoje No nosso quadro Vem ele aí Cantando O Edson Vandero Família do programa É a prega Do programa do jacaré Programa do jacaré No meu rádio Ouvi tocar A última canção Fiquei tão triste Me perdi Tantas recordações Lembrei do jacaré Lembrei do jacaré Do dia que você partiu E a capela Que você se despediu Deu um jeito tão sereno De cantar Deixou Faldosa Uma Geração E culto A Paulo Sérgio No programa de jacaré Porém Sou seu cunhado E vou entrar Cantões Que o povo vive A cantar É o espaço A verdadeira música Prega do Brasil Estou sozinho Sem saber Por onde amo Sou do programa do jacaré E nenhum outro programa Do Brasil Nem mesmo agora Onde estou Não posso mais Que dessa vez Eu vou embora Vou pra bem longe Vou levar Meu bem daqui Vou pedir Outra vez Pra você ficar aqui Tudo aquilo Que me fez Eu já esqueci Se você tem um CD Manda pra gente Venha cantar no jacaré E você chorou O Brasil canta Morreu Jurou que seu amor Era só meu Era só meu Sorrir meu bem Não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enchure seu rostinho E vamos dançar É a verdadeira música Prega do programa do jacaré Pelo amor Que Deus Tributo A palma de Deus O amor me leva embora Estou morrendo É pra matar a saudade Eu não quero mais Eu não quero mais ficar Eu estou correndo Eu preciso Ver depressa O meu amor Gosto 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 muito De você Até a última ilusão Você teve o prazer De acabar Por mim com outro Alguém passou Só pra me Ter e me maltratar Teu jeito Dão Olhei Cadê os aplausos Cadê os aplausos Tudo bem querido Tudo bem Tudo bem É um prazer muito grande Estar aqui contigo Prazer é nosso O Wander O Edson Wander 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 Edson Wander O Edson Wander Ele mandou Um CD Aqui pra nossa produção Falou Temos um trabalho Eu fiz um trabalho Um trabalho prega Tributo Aí a Paulo Sérgio Inclusive tem várias músicas E nós convidamos O Edson Wander Pra vir aqui pro programa Olha eu fiz Eu gravei essa música A tributo Que é o collection De Paulo Sérgio De Vicente Teres É porque É uma grande homenagem Que eu faço Ao meu cunhado Paulo Sérgio Espera um pouquinho Só que você fala Deixa eu dar um jeito aqui Mostra de novo Dá um close de novo Mostra de novo O que que eu faço Com um animal desse Muito fácil Você tá de castigo Foi de castigo Foi de castigo Vai quebrar o violino Vai quebrar o violino No meio Carola Pronto O violino tem que ser A parede aqui no programa Você tem algum telefone Que o pessoal pode ligar Nosso telefone de contato É o 0 operadora 11 3224 980D 02 Falar com Ademir Ayres Nosso empresário Tá certo Olha eu gostei de chegar Depois vou convidar você Pra voltar mais vezes Tá legal Cadê o aplauso Tchau O aplauso Vai com Deus Vamos de musical Vem aí cantando No programa Jacaré Pela primeira vez Se apresentando No programa Jacaré O cantor Rock Silva No Jacaré Programa Do Jacaré Essa é pra todas as gatinhas Que gostam de curtir No carro até Do Jacaré Pra vocês que não conhecem o meu carro, vou decifrar mais ou menos como ele quer. Vem DVD, arrefrigerado e televisão, o meu carro é uma tremenda mansão. Carro, hotel, banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Carro, hotel, banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Rodas, promadas, pneu, sala, largas, varões alto e baixo, perto, somar. Ó, continua ligando aí pra ganhar o bico, o computador, o programa Jacarém. Carro, hotel, banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Carro, hotel, banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Pra vocês que não conhecem o meu carro, vou decifrar mais ou menos como ele é. Vem DVD, arrefrigerado e televisão, o meu carro é uma tremenda mansão. Carro, hotel, banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Carro, hotel, carro, hotel, carro, hotel, carro, hotel, carro, hotel, com banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Rodas, 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 pneu, salalagas, farões alto e baixo, perto, somar. E é com isso que não conhecem o meu carro. E é com isso que as gatinhas se amarram, e todas querem o meu carro passear. Carro, carro, hotel, carro, hotel, carro, hotel, com banco e cama, a gente ama, olhando o céu. Programa do Jacaré. Ah, que chuva, tudo bem, querido? É a música Cigana. Essa eu vou arrebessar a boca do balão. Jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Se ela está com um outro Cigana, ou se ela vai voltar. Na hora da partida, nem a despedida, nem a palavra a Deus. Ela se foi dizendo, que entre nós, tudo morreu. Tudo morreu. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor, tente me dizer. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Se ela está com um outro Cigana, ou se ela vai voltar. Se ela está com um outro Cigana, ou se ela vai voltar. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Se ela está com um outro Cigana, ou se ela vai voltar. Se ela está com um outro Cigana, ou se ela vai voltar. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana, pode me falar. Vá embora do meu mundo, Não quero mais nada contigo. Não se importe o meu pranto, Que isso eu resolvo comigo. É duro gostar de alguém, E ver esse alguém partir. Cigana, jogue a carta sobre a mesa, Cigana. E ver esse alguém partir. Não quero mais nada contigo. Vá embora, vá embora. Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo, vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Amado Batista, aqui no programa do Jacaré Jacaré Programa Jacaré, todos os anos, levando alegria, levando diversão, levando muita música bonita Só aqui, aqui não tem lugar pra tristeza Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com meu pranto Que isso eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver se alguém partir Me espera e fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Vá cantando Vamos esquentar Isso aqui gente Vá cantar Se o menino Chegando Vá cantando Programa do Jacaré Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Comprei um pé de fogo E orelha de fogo Fui subiço no fogo E remeti direito A fome que juntou Eu tratei no meu peito O que que tem? Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-Fá-F Forte como um toro, de cabeça inteligente, só não mastiga o tijolo, porque me estraga os dentes. O que que tem? O que que tem, tem? O que que tem, então? Brasil, ó, eu tenho que ir embora, Brasil, que eu tô indo lá pro chat, com o telefone ao vivo, mas vocês continuam um pouquinho mais sobre o brito, e em seguida a minha grande amiga, Onda Pão Giovanni, amanhã é sexta-feira, te aguardem, sete horas da manhã, um beijo Brasil. O que que tem? O que que tem, então? O que que tem, então? Programa do Jacaré Programa do Jacaré